a parte do embrião daqui ó tem um alimento de primeira coco nesse estádio aqui esse aqui eu arranquei no quintal tem muito coqueiro aqui eles caem que começam a brotar lá eu vou e pego nesse estádio aqui o coco na natureza germina assim nessa posição ele cai deitado o groto sai pelo lado do pedúnculo e depois aí vai para baixo a parte vegetativa vai para cima já não tem mais água ele desenvolveu o embrião desenvolveu lá para dentro já sugou toda a água e os nutrientes para se alimentar essa planta agora essa planta já tá produzindo fotossíntese aqui tá se praticamente autossustentando né eu vou tentar fazer um corte do centro aqui olha aí olha só quem nunca viu um coco brotando parte do embrião que tá aqui ó esse é um alimento de primeira eu peguei um outro coco estado mais avançado já com muda grande e esse coco aqui para mostrar a vocês como é que fica a medida que a a planta vai desenvolvendo a corte no meio olha só então essa parte do embrião que vai crescendo para dentro da semente ela vai consumindo a parte da copra né que é endosperma sólido falando endosperma sólido o coco é uma é uma fruta completa né uma chamada drupa drupa seca né fruta seca ele tem o epicarpo o mesocarpo que nas outras frutas é a parte que se come só que nessa fruta é a parte fibrosa frutas e tem o endo carrosa tem o endo carrosa tem o endo carrosa tem o endo carrosa no caso dessa fruta especial que o endo carrosa é duro esse é o endo carrosa e o que o que a gente come na verdade é a semente que está dentro do endo carrosa né Então, essa semente tem a água, que é o endosperma líquido, e tem o coco propriamente dito, que é também chamado de copra, que é o endosperma sólido. Então, à medida que a planta vai desenvolvendo, primeiro esse entumecimento, crescimento da parte do embrião para dentro da semente, ele vai absorvendo a água, principalmente os nutrientes que estão na água, para desenvolver e formar o sistema radicular, até o ponto que o sistema radicular começa a funcionar e a planta fica autossuficiente. Mas, enquanto isso, essa parte aqui, isso aqui não é o coco, isso aqui, como eu mostrei, é o embrião, ó, é o chamado pão do coco, né, enquanto está branquinho, antes de fermentar, a gente consegue comer, mas nessa fase aqui, ele já está mais avançado, já está fermentando, ó, é um tecido bem esponjoso, né, como eu vi lá, enquanto está branquinho, a gente pode comer, não tem problema nenhum, isso aqui já está avançado, já não dá para comer mais, está fermentado, né. Então, isso aqui é um absorvente aqui dentro, né, que vai absorvendo inicialmente a água, e os nutrientes, depois, ele vai crescendo, forçando, forçando a absorção no endosperma sólido, que é o coco. Então, essa muda aqui, por exemplo, está no estado final de absorção aqui dentro, praticamente, né, é uma muda que agora vai absorver seus nutrientes e água já no solo. Essa raiz já está mais de metro de profundidade, ela arrebentou aqui, né, como as outras aqui, que era maior ainda, arrebentou. Então, está explicado aí, né. Isso aqui não é, não é a copra do coco, não é o coco, é o embrião que me envolveu, para você ouvir. Certo? Se você gostou desse tipo de matéria, dá um like aqui, ajuda. Você que é inscrito aí, vê se você acionou o sino de notificações, porque pessoas inscritas no meu canal não acionaram o sino de notificações. Então, essas pessoas, né, que têm interesse e eu agradeço pelo canal, elas não são notificadas quando a gente publica notícias novas como essa. E o que acontece é o seguinte, essas notícias, essas matérias, elas caem no meio de milhões de matérias no YouTube e vocês não vão ficar sabendo, tá certo? Então, é só tocar no sininho aí do lado do Instagram, né, e acionar a notificação, porque aí, quando publicar matéria nova, você será notificado, tá bom? E eu já agradeço a compreensão, muito obrigado. Tchau, tchau.